Vamos para a parte de bike também é cultura Vocês sabiam que Mônaco é o segundo menor país do mundo? É verdade, Mônaco é um país, não é uma cidade Eu pensei que era uma cidade, estado, alguma coisa do tipo, mas não Há muito tempo atrás, né? Mônaco é um país, é o segundo menor país do mundo O primeiro menor é o Vaticano Então fica aí, a parte de bike também é cultura Galerinha, enfim, chegamos em Mônaco Pra quem é fã de Fórmula 1, vai conhecer essa rua aqui Dá pra ver os colchetes dos carros de Fórmula 1 Estava tendo um evento de Yacht Club aqui na Marila de Mônaco Bem... evento bem ralé, né? Agora o ônus vai passar ali, mas eu vou filmar pra vocês Vou fazer o circuito de Fórmula 1, só que de bike Guardadas as dividas proporções, tem um lugar que não pode andar com duas rodas nem de bike Mas bora lá Vou largar Cuidada a largada Rapaziada, tem um Porsche e uma Ferrari ali na frente A gente tem que tentar alcançar eles Acho que é por aqui que eles montam o pódio Eu perguntei pra um cara da construção que tava pintando ali Pintando, recolhendo umas paradas Agora a gente vem pra primeira curva Do circuito A Sandevô E vamos pra subida do cassino Rapaziada Muito mais inclinado do que parece, viu? Bom, acho que na GoPro não vai dar pra ver direito aí Bom, a Somart conversível Porsche era Eu acho que na Na GoPro não vai dar pra perceber tanto Mas é bem inclinado Parabéns 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 Polícia Ai, deixa eu dar uma parada aqui Que o motor de e-bike Deu uma parada Pô, agora sim, o motor de e-bike tinha dado um tchutch aqui, rapaziada Olha lá, tem um policinha ali, ó Na frente, ele fica barrando Quem entra pela Deixa eu dar uma perguntada pra ele Vou chegar cumprimentando em francês Pra ver se ele vai com a minha cara Eu só falo inglês E, pode eu ir com a bicicleta aqui, mas apenas caminhando? A bicicleta é permitida É possível puxar a bicicleta Posso puxar aqui? Não é possível puxar a bicicleta Ok, mas na bicicleta eu posso puxar lá Sim, é possível na bicicleta Sim, porque eu gostaria de ir para a bicicleta Casino, é possível na bicicleta Casino, é possível na bicicleta, não tem problema Ok O Fabian, aí eles respondem uma parada que eu não tenho ideia do que que é Aí eu perguntei se eu podia ir Eu já sabia que aqui era proibido Mas eu perguntei pra ele se Se não tinha problema Eu ir empurrando Aí ele mesmo já falou Que não tem problema eu ir empurrando Porque o circuito Ele passa por aqui, né Que ali atrás é o Bentley Um nojo de Bentley Aqui, olha a zebrinha Legal, né Tem Ali a subida do cassino E aqui é o cassino de Monte Carlo Olha lá as zebras da Fórmula 1 aqui Aí, já pra não ter problema Perguntamos Ah, eu vou ter que tirar uma foto com essa Ferrari Continuando aqui, rapaziada Eu já ia montando na bicicleta Esquecendo que não pode andar de bicicleta aqui Parei pra tirar uma foto com a Ferrari ali Que daqui a pouco vocês vão ver no Instagram Vocês já viram Os Porsche aqui eu nem tiro foto, rapaziada Porque é... É mato Olha lá Vamos passar aqui na frente do estacionamento E aqui é onde vocês veem aqueles vídeos do Instagram Sobre o... Do cassino de Monte Carlo Que chega A rapaziada De Ferrari De Lamborghini Bom, bora continuar nosso passeio, né E aí a gente vai continuar aqui agora pelo... Pelo circuito Aqui já é permitido Voltar a montar na magrela E bora que bora Que a gente agora Vai fazer O harpim do cassino E... Entrar no túnel, né Túnel mais icônico da lá Vocês viram ali Que eu parei Aqui dá... Não sei se aqui é perfeito Não vivo aqui Mas é bem engraçado Que aqui não tem muito fado Não tem muito semáforo Na verdade eu não vi nenhum Ó, vamos fazer a zebra aqui, ó Fechada Nem tão fechada Porque é o estacionamento Em dia normal aqui E vamos para o harpim Mais famoso da Fórmula 1 Rapaziada Que legal Que prazer estar aqui Ui... É isso aí Poxa vida Quem diria, hein Ó, vamos fazer outra curva Fechada aqui Pegando a zena Preferencial é nosso aqui E agora? Tudo fechado aqui Cadê? Tudo tá fechado? Ah, não acredito Desculpa O acesso para o túnel é fechado? Sim, sim Oh... É... Vai ser aberto hoje? É? Vai ser aberto hoje? Não, não Não? Não? Oh... 2 ou 3 dias Oh, ok Obrigado Ah, rapaziada Eu não acredito Por causa do evento O túnel tá fechado Ah, agora deu uma broxada, hein Rapaziada Tem um monumento ali, ó Da Fórmula 1 Bom, vamos subir agora, né? Vamos fazer o herpinho ao contrário agora Ó, pegando a zebra Ai, que legal Mas tá bom, né? Enxergar o lado positivo de tudo Tamo aqui Curtindo Fazendo um pedalzão Da hora Não vai poder pegar o túnel? Enxerga a parte boa, só Você tá aqui Olha lá Fizemos o herpinho ao contrário agora Perguntar, né? Tá aberto Que Só vai abrir em 2 ou 3 dias, ó Ah, eu vou voltar lá Pra tirar pelo menos uma foto É ou não é? Fiquei tão bagunçado na hora Que esqueci de tirar a foto É ruim, hein, rapaziada Que a gente vai ficar sem entrar no túnel Ha Passou outro carro da polícia Eu perguntei se eu podia Mesmo esquema da subida do cassino lá Se eu podia Empurrando Empurrando a bike Aí ele falou que pra empurrar a bike Não tem problema nenhum E vamos que vamos Pior que, ó É só o sentido daqui pra lá Que tá interditado De lá pra cá Não tá Tá bom, né? Imagina Os F1 passando aqui, rapaziada Três Duzentos e Quase trezentos quilômetros por hora Berrando Podia passar uma Ferrari Zinha aqui, né? Calma aí Pedir pro mano Tirar uma foto aqui Viu a mim No túnel, né? Bom, eu vi umas bikes passando Eu vou passar também É porque só tá uma rua aqui, ó A gente aqui na contramão Carçada E vamos continuar, né? Bom, vamos pra mais uma É... Tá fechado Depois que sai do túnel É... Eu não sabia, né? Porque eu só conheci a rota do circuito Se você vai reto Você volta pra São Devo Que é aqui atrás da gente A subida no cassino de Monte Carlo Só que pelo evento do Yacht Club Tá tudo fechado Então A gente pegaria ali A esquerda E aí faria o miolo Contornaria Pra chegar na reta de novo Do... Na reta do box E finalizar o circuito Hoje não vai ser possível Quem sabe numa próxima, né? Quando eu vier Ou de novo Ou pra assistir uma corrida Se Deus quiser Faz parte, né? Pegamos um elevadorzinho Agora aqui Nós saímos na cidade Tá Vindo bonito E agora vamos voltar Para a nossa aventura Pedi pro cara da Audi passar Pra filmar ela passando Chama gente boa Despreocupada da vida A gente já tá indo embora De Mônaco Pessoal Acabou nosso passeio Não pude andar de bike No túnel Mas andamos de a pé E não pude fazer o circuito inteiro Mas tá valendo, né? Valeu demais Valeu demais Agora a gente tá descendo aqui O sentido que os carros de Fórmula 1 fazem No dia da corrida E é isso aí Continuar aí agora Bora entrar no túnelzão Na volta aí, pessoal O GPS mandou subir Uma subida meio doida aqui Mas também presenciou a gente Com essa vista maravilhosa Uma vista panorâmica Com a cidade de Nice Pra Côte d'Azur Beleza? Espero que vocês tenham gostado Pra mim foi a realização de um sonho Poder ter feito esse pedal Aqui na França Indo pra Mônaco Mas, porra Valeu demais Espero que vocês tenham gostado também Túnel tava fechado lá em Mônaco A gente teve que passar de a pé Mas tá valendo, né? Enfim Bom, foi encerrar o rolê Aqui onde a gente começou Na placa do I Love Nice Com essa vista maravilhosa pra vocês aí, ó Valeu! E não se esqueça Eu vim de bike por quê? De bike é bem melhor Abraço!